Bom, aconteceu no sábado, aí, uma comemoração dos dias das crianças, mas para crianças autistas. E, claro, o meu amigo Rudi foi lá acompanhar como foi essa festa. Rudi? Hum, com certeza podemos dizer que a festa foi uma delícia. Tinha tudo que a garotada gosta. Pizza, pipoca, suco, tinha ainda pula-pula e um ingrediente especial. Muita, mas muita alegria. Sentimento estampado no rosto de cada criança aqui presente e compartilhado por todos os adultos, pais ou responsáveis por crianças autistas que vieram aqui festejar. O evento, que acontece pela primeira vez, foi organizado pela associação Fazendo a Diferença no Autismo. A ideia surgiu depois do desabafo de uma das mães em um grupo de WhatsApp, onde ela relatou a tristeza do filho com autismo leve em não ter um amiguinho para brincar. Hoje, aqui, o que não faltou foram crianças para dividir tanto amor e tanta disposição. Olha, é um evento onde a mãe pode ficar tranquila, porque ninguém vai julgá-la, ninguém vai achar que o filho dela está sendo mal educado, que ela não está dando limite. Porque aqui, todas as mães entendem o que é o autismo. Então, elas se sentem bem à vontade, porque em lugares públicos, a gente tem um pouco de dificuldade, porque as nossas crianças, eles não são assim de você falar uma coisa e ele obedecer. E é muito confundido com falta de limite e, na verdade, não é isso. Então, nesse dia hoje, as mães estão tranquilas, porque os filhos podem brincar à vontade, sem se preocupar com o julgamento do outro. Para quem vive essa realidade diariamente, ter este momento é um mix de emoções. Quem faz esse destaque é a Vivi Lima, mãe de uma menina autista. Ela chegou, ela não queria brincar, ela ficou só no canto. Aí, depois, ela foi se soltando, porque é muito barulho, muita gente. E aí, ela foi pular. Aí, ela até me chamou para me ver ela pulando, para me tirar uma foto dela. Ou seja, até a foto é uma conquista. Até a foto é uma conquista, porque ela não deixa, é muito difícil ela deixar eu tirar a foto dela. E agora, ela deixou. E se mesmo em meio a tanta alegria, uma mãe, ou várias, deixam uma lágrima escorrer dos olhos, é pela satisfação de ver o filho fazendo algo simples, brincar junto com outras crianças. Nós já choramos antes de ontem, que nós fizemos dos adolescentes. Mas hoje, a gente chorou muito mais, porque você vê um autista de mão dada com o outro, o tempo inteiro são adolescentes. É uma coisa, assim, que para nós é muito gratificante. Porque aí, você fala, valeu tudo. Só de um pegar na mão do outro, ficar andando, andando, andando com o outro, com amizade. Valeu tudo. Muitas palavras ajudam a definir a festa de Dia das Crianças Autistas deste final de semana. Entre amor, alegria, emoção, uma ganhou certo destaque. Transformação. O que leva ela aqui para casa? Muito aprendizado. Muitas crianças, teve criança, tem criança que não come nada, chegou aqui e comeu dois cachorros quentes. Falei, é uma emoção muito grande. A gente só de falar já fica emocionada. É uma conquista para todo mundo, né? Tchau.